Olá, boa tarde. Eu sou Daniela Popov, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Após 17 anos de impasse, o Brasil volta a exportar carne bovina in natura para os Estados Unidos. Vamos conversar com a repórter Thaisa Dias, que traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Thaisa, boa tarde. Boa tarde, Daniele. Um acordo entre Brasil e Estados Unidos que está sendo assinado hoje em Washington prevê a venda de carne bovina brasileira in natura ao país norte-americano. O que o documento estabelece é que não sejam levantadas barreiras por questões burocráticas à venda da carne brasileira desde que todas as exigências sanitárias e fitossanitárias sejam cumpridas. Essas exigências também estão previstas no acordo, como, por exemplo, a temperatura com que a carne deve chegar, a forma de armazenamento e outras questões que assegurem que o produto não fará mal à saúde dos consumidores e nem trará impactos ecológicos indesejados. O Brasil já vende carne bovina industrializada para os Estados Unidos. E com essa abertura comercial ao produto in natura, a expectativa é de um aumento de 900 milhões de dólares nas exportações brasileiras. E aqui no Palácio do Planalto, hoje pela manhã, Daniele, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins Júnior. Daqui a pouco, ele se reúne com o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Evandro Guimarães. Às 13h30 da tarde, ele se reúne com o presidente do Sistema Brasileiro de Televisão, o SPT, José Roberto Maciel. E, às 15h30 da tarde, com o ministro das cidades, Bruno Araújo. É com você, Daniele. Obrigada, Thaísa, pelas suas informações. Hoje é dia do agricultor. O governo federal incentiva a produção no setor com iniciativas que vão desde o plantio até a comercialização. Tiago produz legumes e hortaliças em uma propriedade de 10 hectares no Distrito Federal. Ele cresceu no campo, mas mudou para a cidade para estudar engenharia ambiental. Foi da família, em especial do pai, Françueldo, que também é produtor, o maior incentivo para voltar às origens. Tudo comecei através da minha família, principalmente do meu pai, que sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre está dentro do campo, sempre está trabalhando, produzindo e comercializando. Hoje já está junto aqui e é bem mais confortável ele tocando nossos negócios já junto aqui com a gente. Pai e filho trabalham juntos e não pretendem mudar isso tão cedo. Como tudo que você deve fazer, tem que gostar daquilo que faz, né? Tem que ser uma coisa que seja de coração, igual a agricultura. A agricultura é com uma verdadeira fé, tem que acreditar no que você coloca no chão para produzir, né? As frutas no café da manhã, as verduras no almoço, o cafezinho no final da tarde. Grande parte dos alimentos que está na nossa mesa já passou pelas mãos de um agricultor. E o governo incentiva a produção. Só em 2015 foram investidos mais de 500 milhões de reais na compra de alimentos de 95 mil agricultores familiares. Hoje eu acho assim que na agricultura que melhorou muito foi essa questão dos financiamentos federais, né? Que hoje a gente já, antigamente a gente não tinha acesso a isso. Hoje a gente já tem duas aquisições através do Pronaf, uma foi no ano passado que a gente adquiriu um caminhão para modernizar as nossas frotas de caminhão, para escoar com mais facilidade as nossas mercadorias. E esse ano a gente fez um investimento na aquisição de estufas agrícolas, para a gente agregar um valor maior aos nossos produtos. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, é uma política de crédito que completa 21 anos em 2016. Nesses 21 anos foram emprestados para a agricultura familiar 160 bilhões em 27 milhões de contratos e com uma inadimplência baixíssima. A inadimplência da agricultura familiar do Pronaf não chega a 1%. Nesta quinta-feira é comemorado o Dia do Agricultor. Na esplanada dos ministérios, em Brasília, uma grande mesa com frutas ofertadas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o CNA, lembrou a data. Hoje, o setor agropecuário representa 22% do produto interno bruto, o PIB, que é a soma das riquezas no país, 32,7% dos empregos e 46% das exportações do Brasil. A gente vem acumulando resultados positivos com relação à agricultura para a economia, para a geração de renda, a geração de emprego. Então, é um dia que realmente devemos comemorar, é um setor que devemos investir, só que ainda temos muito para caminhar. E no Dia Nacional do Produtor Rural, o presidente em exercício se reuniu com representantes da área e recebeu propostas para fortalecer o setor. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária apresentou 10 propostas a Michel Temer. Eles defendem a garantia da segurança jurídica no campo e a redução da burocracia, especialmente na questão ambiental. Eu diria que a facilitação do processo ambiental é extremamente importante. Vejam bem, agora foi revogada uma portaria onde você precisa de um licenciamento anual para plantar. Imagine isso, né? Todo ano eu vou plantar o milho, o ano que vem eu tenho que renovar novamente essa licença. O presidente da CNA falou ainda sobre o aumento nos preços de produtos como o feijão e defendeu políticas públicas para assegurar o abastecimento. Os representantes do setor agropecuário também defenderam a melhoria da infraestrutura no país para facilitar o escoamento da produção. O produtor rural do Brasil tem batido vários recordes, ele tem sido muito eficiente. Mas ao sairmos da porteira, nós temos dificuldades com o custo do escoamento da nossa produção, a falta de um investimento maior em rodovias, em ferrovias, em portos, enfim. São detalhes que atravancam muito o desenvolvimento maior da agricultura. E para agradecer a participação dos agricultores no crescimento do país, Michel Temer gravou uma mensagem. No dia do agricultor, eu quero vir aqui para agradecer, em nome do governo brasileiro, o que os agricultores, micro, pequeno, médio e grande agricultores fazem pelo nosso país. Portanto, parabéns pelo dia e parabéns por terem colaborado permanentemente com o desenvolvimento do nosso país. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.